E aí, pessoas! Meu nome é Fábio Baixada e vamos fazer mais um gameplay de Terratec. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma mega base de produção, tá, pessoal? No episódio passado aí, passado não, quer dizer, no episódio que eu fiz a base de produção, a primeira, eu achei que ficou meio vago, tá? E agora que a gente tem dinheiro, que a gente tá no nível máximo, tem todos os blocos e itens, pra ficar bem mais fácil de mostrar pra vocês como é que a gente faz uma base completinha de construção de itens, que você só escolhe o item que quer construir e faz. Vamos embora pro gameplay. Orra! E assim... E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Terratec. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista o gameplay até o fim, beleza, pessoal? Porque fazendo isso, você ajuda bastante o canal e a série que você adora. E, claro, se você gostar, deixa o seu like e inscreva se você não estiver inscrito, porque ajuda bastante a gente a crescer essa maravilhosa turma aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. No episódio passado, nós fizemos alguns veículos, algumas sugestões, tá, pessoal? Muitos de vocês começaram a fazer pedidos, velho, tá? O que eu fiz no episódio passado não foram sugestões, assim, não foi a galera dizendo... Perdão. Não foi a galera dizendo, Flávio, faz isso, Flávio, faz aquilo. Na verdade, o que o pessoal pediu foi pra eu testar coisas. Então, por exemplo, Flávio, será que um planador funciona em Terratec? Eu mostrei como é possível fazer um planador aqui. Infelizmente, não tem como fazer por causa da corrente de ar, tá? O jatinho foi feito pra eu provar o ponto, né? De quando eu digo que a aparência nesse jogo, às vezes, não vale tanto, tá, pessoal? O jatinho é pequenininho, é legal, mas ele é muito vulnerável e não tem um poder de... E não tem um poder de fogo ou de destruição, como a Fortaleza Voadora, por exemplo, tá? Mas, bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar eles pra vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos salvar ele com... Vamos fazer o seguinte, tá? Todas as minhas criações eu vou colocar FM na frente, certo? FM, jatinho, pronto. Então, vamos salvar e vamos enviar para a Steam, tá? Público, Hawkeye, pronto. Pode ir assim. Enviar para a Steam. Maravilha. Vamos fazer o mesmo para o nosso planador. Vamos publicar na Steam. Maravilha. Esse é da nova empresa, né? Da Better Future. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Já que nós já salvamos, vamos guardar essas peças, tá? Nós não precisamos mais manter elas aqui. No episódio de hoje, pessoal, eu queria fazer diferente, tá? Vocês devem lembrar aí que durante a série eu fiz um tutorial pra vocês de como fazer uma base de construção de item. Porém, aquele tutorial eu acho que ficou muito vago, né? Por quê? Porque na época a gente ainda estava upando os níveis, a gente não tinha todas as peças, nem a gente tinha de dinheiro pra fazer uma base completa, uma base de verdade, né? Então é isso que eu quero fazer nesse episódio, pessoal. Quero fazer uma base, tá? Então é isso que eu vou colocar decente de construção de itens, uma vez que dinheiro, pelo menos com esse valor, a gente tem que construir uma boa base. Pra gente começar, nós vamos ter que comprar vários silos. Então, vou comprar vários silos do grupo. Eu nem sei quantos eu preciso, mas eu vou comprar mais. Então, vamos começar aqui uma base. Uma base começa, claro, a partir de um bloco ancorado. Tá? Então, vamos colocar aqui um bloco ancorado da GSO mesmo. Algumas coisas. Vamos botar um bloco de controle pra gente poder pular pra ela. Certo? E maravilhas. Vem que isso aqui tá se movimentando, né? Eu não quero que se movimenta. Não é por a fixa. Maravilha, isso aqui que eu quero. Então, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos colocar todos os scrap... Vamos colocar aqui todos os scrapers, tá? Então, da GSO... Ai, velho. Quer dizer, da Venturi. Eu achei que eu tinha comprado o da Venturi. Venturi Manufacturing Blocks Scrapper. Maravilha. Da GSO já está aqui. Da Venturi... Eu coloquei agora, mas ele tá muito alto, né? Geocorp... Falando Venturi. Trocando nas empresas todinho, velho. Então, vamos lá. Agora vamos para o Scrapper da Venturi. Né? Dessa vez eu falei certo. Por que você tá todo dia, maluco? Dá pra encaixar direito? Pronto. Venturi colocada. Hawkeye. Cadê o Scrapper da Hawkeye? Hawkeye. Massa. Dá pra botar juntinho do outro. Vamos botar juntinho do outro. Pra ficar melhor. Pronto. E da Bare Future. Enfinaria não, né, Flávio? Scrapper. Invertida. Pronto. Cabeça pra baixo, mano. Pronto. Maravilha. Isso daqui, pessoal, nada mais é pra gente poder dropar itens que a gente não precisa e transformar em componentes, tá? Essa aqui é a nossa fonte de entrega. É quando o material é entregue para a nossa base. Maravilha. Como nós já temos a nossa área de entrega, agora nós vamos fazer a nossa área de coleta, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. É uma área bem grande. E nós vamos colocar agora vários filtros, né? Na vez passada, a gente ficou bem simplesinho. Vamos colocar vários filtros. Os filtros vão ser sempre de dois em dois. Dois. E aí, eu acho que aqui é assim. Pula dois e bota mais. Pula dois e bota mais. Pula dois e bota mais. Vamos começar com isso aqui só pra gente testar. Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos botar os silos desses grandes assim. Então, vamos lá. Lá no primeiro tutorial, pessoal, quando eu expliquei pra vocês, eu lembro que tem que fazer um filtro pra cada tipo de recurso que a gente recebe, tá? Então, vamos lá. Então, qual é a minha sugestão? Como essa base vai ficar grande, tá, pessoal? Eu fiz aqui um carrinho pra gente poder seguir ela, né? Então, vamos lá. O que é que acontece? A gente tem que fazer aqui um filtro desse. Vou botar aqui mais perto. Um filtro desse pra cada um desse tipo que vocês estão vendo aqui, tá? Aí, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, você tem que ter vinte e dois filtros. Tá? Ou seja, é uma base relativamente grande. A gente tem quantos aqui? Tem oito só, tá? É... Dá pra se resolver isso, se vocês quiserem, tá? Colocando... Um silo desse. Pra dois recursos semelhantes, né? Porque nós temos recursos que são semelhantes. Flávio, como assim? Tá, a gente tem... A madeira sem ser refinada e temos a madeira refinada. Então, pra dar uma economia no espaço, a gente pode fazer isso daqui, tá? Então, vamos botar um filtro pra cada. E vamos... Colocar um silo pra os materiais semelhantes. Quando acabar o espaço, corre com o carrinho. Que é o que tá acontecendo aqui. Então, lá. Então, falta colocar... Mais dois silos. Qual é o problema, pessoal, de fazer com os dois? O problema é o seguinte. Se o silo encher só com um material, tá? É... O outro material não vai conseguir entrar nele. Então, por exemplo, vai que enche do material refinado. É... O material não refinado não vai conseguir entrar. E aí, algumas recipes, mas são bem rarinhas e de começo, de nível baixo, tá? Elas usam material sem ser refinado. Mas, assim... Besteira, velho. É muito pouco, tá? Então, eu acho que dá pra passar. Maravilha. Sendo aqui a entrega... Tá? Todos os materiais vão ser entregues. E é o que a gente pode fazer aqui também, pessoal. Fazer uma volta. Então, por exemplo, se acontecer de algum material passar sem entrar, a gente pode fazer duas coisas. Ou ele volta pro ciclo até entrar. Ou ele vende. Tá? Então, vamos supor que a gente quer vender por enquanto. Vamos botar aqui só um canhão de venda. Cadê? Pronto. Vamos botar um canhão de venda aqui. Vamos analisar essa situação hipotética, tá? E a gente já pode testar, inclusive. Veja só. Eu vou colocar aqui no scrap da GSO. Eu preciso afastar o carro daqui, porque senão ele vai sugar tudo com o buraco negro, tá? Então, vamos lá. Vamos vir aqui e colocar agora um desses material de cada, tá? Ó. Então, perceba que cada um tá indo pro seu lugar certo. A ideia é que nenhum passe direto, tá? Pronto. Perfeito. Nenhum item vai passar, todos foram armazenados. Até ficou bonitinho, né? Mas aqui a gente só tem material refinado, tá, pessoal? Porque os blocos, esses blocos aqui, só são feitos de material refinado. Não são feitos de material cru. Flávio, como é que a gente entrega esses itens? Bom, esse item, ele é entregue de acordo com a solicitação da fábrica. Tá, pessoal? Então, por exemplo, quando a gente bota pra produzir algum item, a fábrica solicita para os silos quais itens ele quer. Tá aparecendo as coisas até estranhas aqui, velho. Bom, como eu falei, ele pede de acordo com a entrega, tá? Então, vamos mudar essa direção disso daqui. Pronto. Porque agora nós temos que fazer um esteiro até lá o fim. Porque nós vamos colocar agora, pessoal, os fabricadores, tá? Vamos lá. Nós vamos ter que colocar aqui algumas máquinas, tá? Primeiro, nós temos que colocar as máquinas de componente, tá? Nós vamos ter que colocar quatro máquinas de componente. Por que quatro? Porque existem quatro tipos de componente no jogo, tá? Botei errado isso aqui pra variar. Nós temos quatro máquinas de componente. Porque nós temos componentes de quatro níveis. Um, dois, três e quatro, tá? Em cada uma dessas máquinas, a gente vai colocar um dongle de componente. Nós temos aqui. Vamos botar o advanced nessa daqui. Nós temos o complex components. E vamos colocar o exotic components aqui. Pronto. Um deles fica sem, né? Inclusive, tá posicionado errado. Um deles fica sem porque o componente básico não precisa de advanced. Mas esse daqui, ele faz o advanced, tá? Esse daqui vai fazer o complexo e o padrão. Esse daqui vai fazer o exótico e o padrão, tá? Porque o padrão, ele conta pra todos, certo? Maravilha. E aí agora, pessoal, o que é que acontece? Se eu continuar... Nós vamos colocar aqui o fabricador de cada empresa que a gente tem. Então, vamos lá. Manufacturing Blocks. Vamos colocar o fabricador da GSO, da Geocorp. Tá na posição certa? Não, não está. Um fabricador da Venturi. Da Roca. E aqui assim mesmo. Better Future. Isso daqui tem que fazer um círculo, tá? É... Porque se algum componente passar direto, ele tem que voltar e entregar no sistema. Tem que entregar no sistema de produção. Então, vamos fazer isso agora. Porque aqui o terreno, ele é desnivelado. Então, quando vocês forem fazer uma base, tenta fazer a base naquele lugar azulzinho, né? Que é bem plano. Pronto. Maravilha. O que é que acontece? Porque se algum item passar direto e passa direto, tá? Acontece de passar direto. Então, ele vai voltar para o sistema e vai entregar de novo. Então, vamos lá. Vamos escolher algum produto para a gente poder produzir. Vamos fazer os da Better Future, que deve ser um pouquinho mais caro de se produzir. Uma bateria, por exemplo. É... Ion Purcell e Rugged Fibla. Vamos tentar. Ó, se eu botar para craftar agora... Pronto. Ele está mandando os materiais para a gente poder fazer os itens. Eu acredito que vai dar tudo certo. Nós temos um fabricador que vai fazer esse Rugged Fibla. E o outro vai fazer esse Fiboplaton. Ó. Maravilha. Perfeito. Produzi os componentes. E entregou. Entregou um. Agora ele está fazendo outro componente, que é o... Ion Pulse Cell. Então, primeiro ele vai fazer... Ah, ele está fazendo dois, porque são dois Rugged Fibla. Tá. Maravilha. Agora ele vai fazer primeiro o componente do Ion Pulse Cell. Vai entregar aqui... Ah, não. Passou o Derecha, fez já. Pronto. Maravilha. E nós temos o bloco que a gente acabou de produzir aqui. E aí vem... Ah, Flávio. Beleza. Só que às vezes o sistema puxa várias vezes... É... Algum item aqui que... Ele fica girando sem parar, porque não tem para onde ir. Bom. O que é que você pode fazer? Colocar um filtro. Esse filtro vai estar para não deixar passar nada. Porque senão ele tira. Certo. Ó. Proibido. E aí você coloca um canhão aqui. Você coloca um canhão aqui. Tá. Porque aí o que que vai acontecer? Ele vai passar e vai vender. Tá. Vamos mandar produzir outro item agora. Eu quero... Os da Rocker são bem complexos. Vamos fazer um desses aqui de voo da Rocker. São bem... Bem... Bem difícil de fazer. Ó. Tá vendo aquela parte do giro que eu falei? O item passou. Por quê? Porque ele tem que voltar para... Para as fábricas de componente, né? A fábrica de componente usa um componente para poder fazer outro. Isso pode acontecer. Então ele deu a volta. Entrou na fábrica. Entregou. Que entregou na outra. E foi embora. Seguindo em frente para a produção. Agora só está faltando um item. Por que que não está fazendo esse item aqui? Que é esse... Proxima Dark. Então vamos ver. Com certeza deve ser exótico. Tá. Ah... Exótico. Proxima Dark. Proxima Dark usa esse Zero Point e esse Thermo Jet. Vamos ver o que é que esse Zero Point e o Thermo Jet usam para fazer. Então vamos lá, pessoal. Após eu fazer muitos testes aqui. Tá. Muito bug. Porque assim, o Terra até que é meio bugado nessa parte de base. Então tem que tentar manter a base o mais simples possível, tá. Então perceba. Um loop simples. É uma distância grande. Demora um pouquinho para fazer o item. Demora. Mas infelizmente é com o que a gente tem que lidar agora no jogo. Tá. O que é que acontece, pessoal? Aqui eu tenho oito fábricas de componentes, tá. Uma de frente para a outra. Certo? Como vocês podem ver. Em que nós temos duas de nível zero. Duas de nível um. Duas de nível dois. E duas de nível três. Tá. Tem que estar de frente. Os componentes estão aqui. Porque quando a gente mandar produzir um item. Ele vai craftar todos agora. Tá. É. Eu estava tendo um problema com aquele setup que eu estava mostrando para vocês. Ele não estava craftando o último item do componente. Que é esse daqui. Esse próxima dark. Que é o item mais complexo dos componentes. Tá. Então esse modo aqui que eu estou testando agora. Funcionou. Então vamos deixar rodar aqui para ver se vai funcionar direitinho agora. Vamos lá. O último componente foi entregue agora. Produzindo agora o próximo dark. Que é só o item que falta. Maravilha. Ou seja. Funcionou. Tá, pessoal. Funcionou. Qual será o problema então da outra vez que não funcionou. Tá naquela questão sobre ter uma fábrica de cada tipo. Provavelmente foi a organização que eu tinha feito. Tá. Eu fiz elas de lado. Eu não fiz ela com essa organização que está agora. Vamos rodar mais um teste em que a gente tenta simplificar. Com o item que a gente queria estar feito aqui. Vamos tentar simplificar agora. Vamos tirar quatro fábricas. Certo. Vamos tirar aqui. Quatro fábricas de um sistema. Porque pronto, pessoal. Então confirmando. Tá. Simplificar não dá certo. Nós temos que realmente fazer essa organização. Exatamente essa organização que eu estou mostrando para vocês. Tá. Qualquer outra organização. Que se tentar fazer. Eu não consegui. Ele bugou. Tá. O jogo não estava craftando o último item. O último componente que está faltando. Tá. Então. Exatamente como está aqui. Oito fábricas de componente. É. Duas vazias. Dois nível um. Dois nível dois. Dois e dois nível três. Tá, pessoal. Que é para a gente poder construir. Né. Até o quinto item. Que o crafting requer. O crafting mais simples. Ele faz muito mais facilmente. Tá. Ele. Ele nem. Ele nem se preocupa. Tá. O craft mais simples faz facilmente. Tá. Mas bem, pessoal. Essa gravação demorou pra caramba. Pra caramba. Tá. Por causa desses bugs. Desses testes. Tá. Isso provavelmente é um bug do jogo também. Mas bem. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, pessoal. Vamos ver um vídeo aí de construção. Porque essa é a base ultimate de construção. Tá. Essa é a base ultimate de construção. Vocês não vão precisar de outra base. Pra poder construir item aqui. Não. Tá. É desse jeitinho aqui. É dessa forma. É todos os seus componentes bem organizados. Como vocês estão vendo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. Tchau.